Tudo bom, pessoal? Sete da manhã, indo para o trabalho. Vamos conversar um pouquinho aqui. Mas antes eu quero pedir alguns favores para vocês. Primeiro deles, eu tenho tentado gravar alguns vídeos, trazendo aqui para vocês algumas dicas de conselho. Eu tenho falado aqui para vocês algumas coisas que acontecem no dia a dia, algumas situações que a gente acaba enfrentando no dia a dia, como a questão do seguro da casa, que eu vou acabar estudando para vocês, algumas questões sobre educação antiga dentro de escola, os problemas que a gente acaba enfrentando. E quando eu conto isso aqui para vocês, não é porque eu quero gravar um vídeo sobre essa situação, é porque eu estou tentando trazer uma informação para vocês. Então eu queria que vocês, por favor, deixassem aqui na descrição, aqui nos comentários do vídeo, o que vocês acham desse tipo de vídeo. porque às vezes algumas pessoas acham, poxa, mas não é o propósito do canal, então vamos focar só no assunto que é o propósito do canal, ou não, vamos abrir o leque e vamos discutir sobre diversos pontos, principalmente pontos que estão, enfim, correlacionados à imigração, às pessoas mudarem de país, de país, e isso acaba, obviamente, impactando a vida familiar e a vida profissional e tudo mais das pessoas. Nessa mesma linha de raciocínio, foi que eu trouxe aqui o Pitoli e o Boco para contar histórias e trazer notícias da semana também relacionadas nessa questão internacional. Então eu queria ouvir um pouquinho aí o feedback de vocês, o que vocês acham da gente deixar o canal mais aberto no sentido de trazer informações sobre várias coisas e não só especificamente sobre questões de imigração. E eu pergunto isso para vocês porque muitas vezes é muito fácil a gente criar conteúdo, e a gente vê isso em vários outros canais. Mesmo que não haja nada, a gente fala, olha, agora apareceu o governador da Flórida, teve uma unha encravada e isso vai dificultar a imigração das pessoas. Besteira, né? Eu, particularmente, não gosto de trazer besteira para o canal porque, sei lá, eu acho que a gente já entra na casa das pessoas, a gente já toma o tempo das pessoas, e ficar falando coisas que são inúteis só para mexer com o emocional, eu tenho muito receio de mexer com o emocional, né? E você mexer com esse emocional criando expectativas nas pessoas, eu acho que é uma coisa ruim, tá? Então, a gente traz conteúdo de outra forma, trazendo realmente informação, contratei um jornalista para trazer isso, chamamos o Pitoli, que é um excelente, cara, nessa área de contar, de interagir realmente nas histórias, então eu quero ouvir um pouquinho disso aí com vocês, tá? Mas vamos lá, deixa eu tocar nesse assunto hoje, que eu acho que isso é super importante para vocês. Bom, então vamos ao tema do vídeo, para a gente dar sequência aqui. Aconteceu uma situação nessa semana, na verdade aconteceu, ou seja, quarta-feira, aconteceu isso anteontem, segunda-feira, e eu quis conversar com vocês aqui para contar essa história, e mostrar que nem sempre aquilo que as pessoas colocam como uma boa notícia é realmente uma boa notícia, para quem chega no estado de onde está, então eu vou deixar aqui alguns conselhos para vocês. Primeiro, um erro meu, né? Eu quis pegar uma sala com um pé direito maior, para dar para colocar mais meus quadros, certificados de fazer, e a gente acabou tendo um problema ali com o eco, na hora da gravação dos vídeos, por isso que eu tenho gravado bastante vinho de vento do carro, porque a gente está tentando resolver isso aí colocando ali aquele acolchoado acústico, então às vezes a gente tenta fazer algumas coisas achando que está fazendo um negócio bem legal, e na verdade a gente está gerando uma outra situação que a gente vai ter que consertar. E o que que acontece? Um cliente meu, amigo meu, veio aqui para os Estados Unidos, ele está morando agora ali em Orlando, e ele foi para lá, comprou um carro, chegou nos Estados Unidos, comprou um carro super feliz, e obviamente, aquela mania do brasileiro, de querer ter posse, o brasileiro ele é muitas pessoas, principalmente as mais antigas, meu pai era muito assim, minha mãe era muito assim, eles gostam de ter posses, então significa muito para essas pessoas, não o que tem na conta, mas o que eles têm na mão, o que eles conseguem encostar, o que eles conseguem tocar, e meu pai gostava muito de investir em imóveis, sim, sem dúvida, é um excelente investimento, mas para investimento, aqui eu particularmente não gosto de imóveis para morar, e eu já falei isso aqui para vocês em vários vídeos, eu acho sensacional você ter imóveis alugados, que te geram uma renda passiva, mas onde você mora fisicamente mesmo, onde você realmente fica, esse imóvel eu acho que ele deve ser alugado, por diversas razões, eu posso fazer um rinqueiro de uma hora aqui, falando para vocês as razões que eu acho que, você morar em um lugar de aluguel, é melhor do que você morar em um lugar de uma casa própria, nos Estados Unidos, não sei em outros países se isso pode ser da mesma forma, mas nos Estados Unidos eu acho que é melhor você fazer dessa forma, talvez no Brasil seja melhor você ter o seu imóvel, chefe seu mesmo, mas aqui não é assim que funciona, na minha opinião, obviamente quando o brasileiro chega nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele quer é o que? comprar um carro à vista, justamente sair de prestação, não ter que pensar nisso, e não se estruturar, não ter que se preocupar com a questão de pagamento de mensalidades, mas vamos lá, isso é um grande erro, que primeiro é um grande erro por causa da construção de crédito, aí muitas pessoas pensam, poxa, na hora que eu receber o meu social, eu vou ter acesso a linhas de crédito sensacionais, eu vou pagar 2% ao ano, 3% ao ano, vai ser maravilhoso, não é assim que funciona, você sem social e você com social novo nos Estados Unidos, é quase a mesma coisa, porque você não vai ter o seu credit score, você não vai ter o seu credit history, então você vai pagar juros mais alto, talvez você com social vai ter um pouco mais de facilidade para conseguir uma boa financeira, que vai dar para você uma possibilidade melhor, de juros, pode ser que isso aconteça, não estou dizendo que é regra, mas pode ser que isso aconteça, mas no geral, você não vai chegar nos Estados Unidos e ter taxa de juros, de financiamento de carro, no que for, com um credit score novo, não vai acontecer, então isso é uma coisa que as pessoas precisam ter na cabeça, e é o preço que todos pagamos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me lembro direitinho de uma pessoa, que em vez de conversar comigo, era um brasileiro, que estava aqui nos Estados Unidos, há muitos anos, muitos anos, e ele me disse exatamente isso, ele falou, Daniel, é o preço que a gente paga, quando você chega, é o preço que você tem que pagar, para você construir um crédito, você vai precisar fazer financiamento, vai pagar juros alto, e depois de um ano, você pede revisão, ou troca de financeira, vai reduzir um pouquinho, depois vai reduzir mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, até que você vai chegar, num credit score bom, num credit history bom, que vai trazer para você aí, um resultado melhor, de taxas de crédito, certo? Mas esse meu cliente chegou, ele com o social, foi lá, fez uma cotação, e mesmo com o social, ele conseguiu uma taxa, de 8,5% ao ano, o que eu acho sensacional, porque você vê aqui, é muito comum, as pessoas sem social, terem taxas aqui, em torno de 14, 18, é muito normal, então, ele com o social novo, acabou de pegar, é normal, 8,5% é ótimo, é ótimo, se ele tivesse me ligado, eu teria falado para ele, na hora, faça, porque, para você construir seu credit score, é perfeito, só que ele quis, comprar um carro à vista, e ele tinha, 20 mil dólares, para comprar o carro à vista, o que eu também discordo, porque ele, com 5 mil, ele teria pego esse carro, usava os outros 15 que ele tinha, para ir fazendo pagamento, de prestações, mesmo que ele fizesse, uma antecipação, ele teria o credit score dele, então, assim, eu particularmente, acho que ele fez uma grande besteira, eu falei isso para ele ontem, e falei que ia gravar esse vídeo hoje, e aí, ele pegou um carro, só que esse carro dele, é um carro 2015, tá, é um carro bacana, é um carro bom, mas é um carro 2000, e ele saiu com esse carro, e começou a perceber, uma série de coisas, porque, é, a chave, é, o alarme na chave, né, funcionava, você tem que colocar a chave na porta, e aí, você liga o alarme, é, o teto, a, a, a esteira do teto aqui, essa esteira que fica aqui em cima, que, que abre antes do vidro, tá, a esteira mesmo, o, o, o blind, né, do teto, ele tava, não tava funcionando, quando ele abria inteiro, assim, ele abria só até a metade, fazendo barulho, então, quer dizer, foram sério, vários probleminhas aí, e que pra ele mandar resolver isso, ele foi ontem, numa oficina, e pra ele resolver isso, ia custar todos os probleminhas pequenos do carro, tinha uma mangueira pra trocar, é, pneu que tava, leva menos de meia vida, e, e ele queria trocar o pneu, porque, tava, nós vamos entrar numa época de chuva daqui a pouco, vai chover pra caramba, ficar com o pneu, mais ou menos, não é, não é muito inteligente na Flórida, não é, não existe lugar nenhum, então, quer dizer, ele ia gastar ali, mais uns 3 a 3 e meio, 3 mil, 3 mil a 3 mil e 500 dólares, mais ou menos, pra, deixar o carro, bacana, né, só que, qual que foi a grande sacada? Esse carro que ele comprou, é um carro, que perde muito o valor, e ele, eu até lhe vi pra um amigo meu, falando, olha, quanto vale um carro desse? Ele falou, ó Daniel, eu, pra eu comprar um carro desse, eu compro por 13 mil, ele pagou 20, tá, pra eu comprar, eu compro por 13 mil, pra eu vender aí, por uns 17, 18, é, porque eu sei que vai demorar pra vender esse carro, e eu preciso colocar meus impostos, e o meu lucro em cima disso, né, então, quer dizer, no, ele, ele pagou 20 num carro, já saiu da concessionária, perdendo 7, e colocou mais 3,5, pra deixar o carro mais ou menos, percebe como ele já gastou aí, nessa brincadeira inteira, ele já gastou aí, 10 mil dólares, e que esses 10 mil dólares, é muito mais, do que ele pagaria de juros no carro, num financiamento de 3 anos, pode ter essa conta, as pessoas não fazem, né, ah, mas depois de 3 anos, o carro vai desvalorizar, sim, o carro vai desvalorizar, como desvalorizaria de qualquer jeito, vai desvalorizar como ele pagou agora, ou você acha que daqui 3 anos, essa mesma pessoa vai pagar 13 mil no carro dele, não vai, vai pagar, 9, 8, tá, então quer dizer, a desvalorização vai acontecer de qualquer jeito, mas ele já perdeu, simplesmente, na questão de, ter que remexer no carro, mexer no carro, pra resolver os problemas, mas a desvalorização, hoje, né, só pelo fato dele ter saído da concessionária, hoje, ele já perdeu 10 mil dólares, então, se você desse 5 mil de entrada, num carro, novo, você, daria 5 mil, pagaria 8%, em 3 anos, teria aí um, vai, vamos dizer entre aspas, aí um prejuízo, de 24, mais ou menos, tá, não estou falando de juros compostos, mas mais ou menos, 24% sobre o valor do imó, do veículo, quando hoje, você, de cara, já perdeu 50%, percebe como não vale a pena, você pensar com a cabeça de brasileiro, quando você vai para algum outro país, porque, o sistema econômico, funciona diferente, a estrutura de crédito, funciona diferente, a forma cultural, em que essas pessoas lidam, com essas situações do dia a dia, funciona diferente, então, não adianta, você chegar nos Estados Unidos, e querer fazer as mesmas coisas, que você fazia no Brasil, você precisa, se enraizar na cultura, e seguir as regras, dessa cultura, porque senão, você vai, além de você quebrar a cara, muitas vezes, você vai perder dinheiro, muitas vezes, tá, então, lembrem disso, antes de, de migrar para qualquer país, converse com quem entende daquilo, escute, né, as pessoas falando, não vai falar com, com o vendedor de cara, porque o vendedor, obviamente, ele vai vender o queimão para ele, né, e se você for conversar com pessoas, que são aleatórias, que são, e não trabalham necessariamente com aquilo, elas vão te dizer, olha, comigo funcionou dessa forma, sugiro que você faça assim, para não cometer alguns erros que eu cometi, e aí sim, você vai começar, a entrar dentro da cultura, e entender como as coisas funcionam, certo? É isso, não esqueça, deixa aqui embaixo, o que vocês acham desse tipo de vídeo, contando histórias do dia a dia, que pode realmente, trazer algum tipo de luz, e orientação para as pessoas, e agradeço demais a vocês, um grande abraço, fiquem com a Nilce, obrigado.